Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer pra vocês a videoaula desse tapete retangular, super simples, fácil, rápido e bem econômico, gente. E sem contar aqui que você pode tá fazendo ele do tamanho que você quiser. Se você quiser tá fazendo ele mais largo, é só ir fazendo essas carreiras aqui, ó, que eu repito, de três em três. Então, você vai aumentando, quanto mais você fizer, maior ele vai ficar. E se quiser você tá fazendo ele mais comprido, gente, tipo aí, querendo fazer um jogo de cozinha com esse modelo, pra você fazer uma passadeira aí, você pode colocar o início das correntes setenta e oito correntinhas. Se você fizer com setenta e oito correntinhas o início, você vai ter aí uma passadeira de mais ou menos um metro de comprimento, tá? Então, é só aumentar aqui as carreiras, as correntinhas de doze em doze, pra você tá fazendo aí um tapete mais comprido. E se você quiser tá fazendo um tapete mais largo, é como eu falei, né? É só ir aumentando aqui, ó, esses três carreiras de três em três, que daí você vai ter um tapete bem largo. Pode tá fazendo aí até um tapete pra sala com esse modelo. É bem simples, bem fácil e rápido também. Esse aqui que eu fiz, ele ficou medindo sessenta e um centímetros de comprimento por trinta e nove centímetros de largura. Então, se você achar que tá pequeno, o meu fio, gente, ele é bem fininho, é o número seis e ele é mais fino, tá vendo? Então, se o seu barbante, ele for um pouco mais grosso, ele vai ficar um pouco mais largo, né? E se você trabalhar aí com o barbante número oito, ele também vai ficar mais largo, ele vai ficar mais pesado e vai ficar mais largo também. Esse barbante, ele tá bem fininho, ó, o número seis, tá bem enroladinho. Então, acaba que ele vai pesar menos e também vai ficar um pouco mais estreito. Esse modelo aqui, eu gastei um total de trezentos e oito gramas de barbante pra tá fazendo esse modelo, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Se vocês fizerem esse modelo por esse vídeo, gente, deixa aqui nos comentários ou então me marca lá no meu Instagram, Simone Biju. É o meu Instagram de trabalho, tá? Simone Biju, eu posto meus tapetes pra vender, posto bijuteria também. Então, se você quiser tá indo lá me acompanhar, só me acompanhar Simone Biju com dois Js lá no Instagram. Então, é isso, gente. Vamos lá conferir a videoaula. Espero que vocês gostem, fazem bastante aí esse modelo, tá? Pra vocês colocarem aí na pronta entrega. Se vocês quiserem tá tirando uma foto, eu vou tá pondo aqui, ó, só tirar um print. E vocês podem tá aí divulgando pra vocês pegarem a encomenda também, né? É um modelo bem rapidinho de fazer. E eu tava mostrando ele pra vocês do lado avesso, gente. Olha só. Tá vendo que coisa mais linda? Então, é isso, gente. Um super beijo. Vamos lá conferir a videoaula. Pessoal, pra videoaula de hoje, eu vou tá usando aqui esse barbante na cor laranja, tá? Número seis. E pra esse barbante, pessoal, vou tá usando aqui a minha agulha de três milímetros e meio. Então, aqui pra começar, vou pegar o meu barbante e minha agulha, vou dar aqui a minha laçadinha inicial. E vou tá fazendo aqui um total de quarenta e duas correntinhas. Vou fazer aqui as quarenta e duas correntes e volto. Fiz, então, meu cordão com quarenta e duas correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo, pessoal, um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho na base. Até chegar lá na última corrente. Quando eu chegar na minha última corrente, eu vou ter um total aqui de trinta e nove pontos altos, contando com essas correntinhas aqui que virou. Então, eu vou fazer assim até chegar lá no final e volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, meus trinta e nove pontos altos, contando com essas correntinhas. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó, bem onde eu acabei de fazer esse ponto alto, esse último ponto alto. Tá vendo bem aqui? Bem no mesmo lugar, eu vou fazer mais três pontos altos. Então, eu faço um, mais um, mais um, e fiz aqui três pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas novamente, e eu vou trabalhar aqui trinta e nove pontos altos, seguindo a sequência desses pontos altos que a gente já fez aqui. Então, eu vou laçar o meu fio, vim no mesmo espaço e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Ó, como que vai ficando? Vai ficando dessa forma. Agora, novamente, eu laço o meu fio, já vou puxar essa pontinha aqui, ó, pra eu já ir arrematando ela. Então, eu laço o fio, vou vir aqui no meu próximo ponto alto. Que é o segundo, né, da base, e vou fazer um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. E vou seguir fazendo até chegar lá no meu último ponto alto. Já arrematando esse fio. Fiz aqui, então, pessoal, os pontos altos sobre ponto de base, fiz aqui até chegar no meu último ponto alto, onde eu fiquei com um total de trinta e oito pontos altos, né? O meu ponto trinta e nove vai vir aqui, ó, dentro dessa primeira correntinha. Então, aqui eu faço o meu ponto trinta e nove. Agora, eu faço três correntinhas, laço o meu fio, vou vir nessa mesma correntinha que eu acabei de fazer o ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos. Um, mais um, e mais um ponto alto. Fiz, então, três pontos altos aqui no mesmo espaço. Depois de fazer os três pontos altos, faço uma corrente, vou laçar o fio, vou vir aqui nessa terceira correntinha contando de baixo para cima. E aqui eu vou fazer meio ponto alto. Eu inseri a agulha, puxei o fio, agora eu vou tirar esses três fios de uma vez. Ficou desse jeitinho a nossa carreira. Pra iniciar aqui minha próxima carreira, eu vou subir aqui duas correntinhas que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, vou vir pra dentro desse espaço e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de dois. Aqui, nesse próximo, eu virei o meu trabalho, né, gente? Falei pra vocês que eu virei, né? Então, aqui nesse próximo, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, também faço um ponto alto. E aqui nesse próximo, eu também faço um ponto alto. No espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Um e mais um. Fiquei aqui, então, com um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas, laço o fio, venho nesse mesmo espacinho e vou fazer mais dois pontos altos. Um e mais um. E aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto que eu tenho na base. Pra cada um deles, eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer assim, até chegar lá no meu último ponto alto e volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, ponto alto sobre ponto de base, até chegar no meu último ponto alto. Agora, aqui dentro desse espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Um e mais um. E vou fazer aqui três correntinhas. Duas e três. Ficando assim, ó. Agora, eu vou voltar nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e mais um. Nesse próximo ponto alto, eu faço mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, também faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto pra cada um de base. E aqui no espacinho de corrente, vou fazer dois pontos altos. Então, aqui eu fiquei com um total de sete pontos altos, igual a gente fez aqui desse outro lado. Faço aqui três correntinhas. Uma, duas e três. No mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Um e mais um. E cheguei aqui onde eu tenho essa carreira de pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto de base, até chegar aqui no finalzinho da minha carreira. Fiz aqui, então, pessoal. E olha só, uma dica aqui pra vocês. Caso vocês venham fazendo, não esquece de fazer o ponto alto aqui nas correntinhas que a gente subiu, tá? Onde a gente fez aqui o meio ponto alto pra iniciar essa segunda carreira. Então, nesse ponto aqui, que é o das correntinhas, a gente também faz um ponto alto nele. E aqui dentro, ó, desse espaço, eu vou fazer também dois pontos altos. Igualzinho, eu fiz lá do outro lado. Esse lado aqui. Então, é a mesma repetição. Vem aqui e faz mais dois pontos altos. A gente fica aqui com um total de 43 pontos altos, contando com esses dois primeiros aqui. Pra finalizar, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na minha segunda corrente. Vou puxar o fio, fica aí com três laçadinhas. Agora, eu vou tirar essas três laçadas de uma vez, fazendo aqui meio ponto alto. Eu fiz duas correntes. Nessa, agora, eu vou fazer três pra ver se vai dar diferença. Fez o meio ponto alto, agora eu viro o meu trabalho. Eu vou iniciar essa carreira com três correntinhas, pra eu ver se vai ficar repuxando aqui, igual essa que eu fiz com duas, né? Então, fiz as três correntinhas, que vai dar a altura do primeiro ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto alto. E nesse próximo ponto alto, eu também faço um ponto alto. E olha só, gente, vai ficando desse jeitinho. Fiz aqui um bloquinho de três pontos altos, né? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Faço aqui duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou começar a fazer um bloquinho de sete pontos altos. Então, pra cada um de base, eu vou fazer, pra cada ponto alto que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto alto. Até completar aqui sete pontos altos. Fiz aqui os sete pontos altos, agora eu vou começar a repetir aqui do início, né? Então, eu faço as duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. E aqui, eu já começo a repetição de sete pontos altos. Sempre fazendo um ponto alto pra cada um que eu tenho na base. Então, pessoal, é somente repetição, tá? A gente vai seguir fazendo essa repetição até chegar aqui no finalzinho da carreira. Fiz, então, pessoal, seguindo a mesma repetição, fiquei aqui com três bloquinhos de sete pontos altos. E aqui no finalzinho, ó, ficou aqui do mesmo jeitinho do início. Então, fiz o meu último ponto alto, vou vir aqui pra dentro desse espacinho de corrente e vou fazer dois pontos altos. Faço três correntinhas, laço o meu fio, volto aqui pra dentro desse mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. No meu próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, meu canto, ele ficou desse jeito, ó. Agora, eu faço aqui duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. E aqui, eu vou, nesse canto, eu vou fazer igualzinho eu fiz nesse canto. Então, eu faço dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos dentro desse mesmo espacinho. Fiz, então, ó, pessoal, dentro do espacinho, dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. E vou fazer o meu terceiro ponto alto aqui do canto, nesse meu próximo ponto alto, pra ele ficar igualzinho esse canto aqui, né? Agora, eu cheguei aqui na parte reta maior, onde eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Então, eu faço as duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo eu começo a fazer aqui o meu bloquinho de sete pontos altos. Então, como aqui é repetição desse outro lado, é só a gente olhar o que a gente acabou de fazer nesse lado aqui da parte reta e repetir aqui, ó. Vai ficar na mesma direção os bloquinhos de sete pontos altos e os espacinhos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, quando chegar aqui, ó, nesse canto, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, a minha parte reta maior. E depois, aqui, o canto, gente, eu fiz igualzinho eu fiz nesses outros cantos aqui. Então, é só repetição, tá, pessoal? Tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai repetir do outro lado também. Chegando aqui no final, ó, eu fiz do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. Fiz os três pontos altos, as duas correntes, pulei os dois pontos altos de base. No terceiro, eu fiz um ponto alto, fiz duas correntes, pulei dois de base. Fiz o meu último ponto alto aqui, ó, em cima das correntinhas. E aqui, ó, no meio, eu fiz mais dois pontos altos. Agora, pra finalizar a minha carreira, eu faço uma correntinha, vou laçar o fio, vou vir na primeira, na segunda. E aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou puxar o fio e vou tirar todos de uma vez, fazendo aqui o meu meio ponto alto. Então, eu acho que se eu subir três correntinhas, meu ponto vai ficar mais bonitinho, né? Então, agora, eu vou virar o meu trabalho, vou subir aqui as três correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Olha como que vai ficando, pessoal. Depois de fazer as três correntinhas, eu vou voltar aqui nesse espacinho e vou fazer mais dois pontos altos. Os meus cantos agora serão feitos com cinco pontos altos. Eu fiz apenas um ponto alto, porque as três correntinhas que eu subi me dá a altura do primeiro ponto alto, então, eu fico com dois pontos altos. E fazendo aqui um ponto alto pra cada um desses de base, eu vou ficar com um total de cinco pontos altos, né? Então, aqui eu fiz cinco pontos altos. Todos os meus cantos terão cinco pontos altos. Feito aqui os meus cinco pontos altos, eu faço aqui duas correntinhas, venho pra esse próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Faço as duas correntes e cheguei aqui no meu canto. Então, eu vou fazer um pra cada um de base e no espaço de corrente eu faço dois pontos altos. Fiz, então, cinco pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas, laço o fio e vou fazer novamente cinco pontos altos. Dois no espacinho de corrente e um pra cada um dos três que eu tenho aqui na base. E daí, o meu canto, ele ficou desse jeito. Agora, pessoal, a parte reta vai ser a repetição da carreira de base. Então, eu faço as duas correntes, no ponto alto eu faço um ponto alto. Faço duas correntes e aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Depois, eu vou repetir duas correntes, um ponto alto, duas correntes, sete pontos altos, duas correntes, um ponto alto. Seguindo a mesma repetição, vai ser idêntica aqui na parte reta maior. Depois, eu vou fazer o meu canto com cinco pontos altos, três correntes e cinco pontos altos. Aqui, eu faço duas correntes, um ponto alto, duas correntes. O meu canto vai ser virado do mesmo jeito que eu virei aqui. E aqui na parte reta maior, eu vou seguir a mesma repetição na carreira de base. Daí, quando eu chegar aqui no finalzinho da minha carreira, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, seguindo a mesma repetição da carreira de base. Aqui nos cantos, ó, eu fiz do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Ficou igualzinho a carreira de base. Só que aqui nos cantos, eu fiz cinco pontos altos, né? Dois no espaço e um pra cada um de base. Olha só, então, como que ficou aqui a minha carreira. Aqui, pra finalizar, eu sempre faço uma correntinha, laço o fio. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu subi. E aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu faço meio ponto alto, faço aqui três correntinhas, viro o meu trabalho. E vou dar início à minha próxima carreira. A minha próxima carreira, eu vou aumentar dois pontos altos aqui no canto. Então, ao invés de eu ficar com cinco, vou ficar com sete pontos altos. Então, aqui nesse mesmo espacinho de corrente, eu faço mais um ponto alto. E aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada um, até completar os cinco pontos altos. Fiz aqui, então, cinco, aliás, sete pontos altos, contando com esses dois aqui do canto, né? Todos os meus cantos, pessoal, serão trabalhados assim. Ao invés de eu fazer cinco pontos altos, né? Aqui eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer cinco, um pra cada um. E no espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Então, aqui o meu canto será feito dessa forma. Aqui na parte reta maior, eu vou seguir a mesma repetição da carreira de base. Duas correntes, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntes, e cheguei aqui nos pontos altos onde eu tenho sete. Então, pra cada um deles, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir a mesma repetição da carreira de base. Vou seguir essa repetição até chegar aqui no canto e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai virar o canto. Fiz aqui, então, pessoal, a mesma repetição da carreira de base. Olha só, fiquei aqui, né, com os três bloquinhos de sete pontos altos. Agora, cheguei aqui no meu canto. Então, eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer um pra cada um de base. Fiz os cinco pontos altos, como agora o meu canto é conformado com sete pontos altos... Eu faço mais dois pontos altos aqui nesse mesmo espacinho de corrente. Daí, eu fiquei com sete pontos altos aqui no canto. Agora, eu faço três correntinhas, laço o fio, venho nesse mesmo espacinho e vou fazer mais dois pontos altos. Que já faz parte do meu bloquinho de sete pontos altos desse outro lado aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada um até completar os cinco pontos altos. Com os dois que eu fiz aqui no espaço, fiquei com sete pontos altos. Faço duas correntinhas, venho pro meu próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas e cheguei aqui no meu próximo canto. Vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz desse lado. Sete pontos altos, três correntes e sete pontos altos. Fiz, então, meu segundo canto do mesmo jeitinho do primeiro e cheguei aqui na parte reta. Nessa parte reta, eu vou repetir igualzinho eu fiz desse lado aqui, né? Então, vai ser dois espacinhos de corrente, bloquinhos de sete pontos altos. Dois espacinhos de corrente, bloquinhos de sete pontos altos. Esse canto aqui, eu vou virar ele do mesmo jeito que eu virei esses dois. E daí, quando eu estiver chegando aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, a minha carreira, seguindo a mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, fiz os meus sete pontos altos. Pra finalizar, eu faço uma correntinha, laço meu fio. E vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. E fazer meio ponto alto. Tirando as três laçadinhas de uma vez. Subo aqui as três correntinhas, viro o meu trabalho. E a partir dessa carreira, eu vou começar a fazer bloquinhos de três pontos altos aqui no canto. Então, já fiz um, volto aqui nesse espacinho de corrente, faço mais um. E nesse meu primeiro ponto alto, eu faço também um ponto alto. Daí, eu formei aqui um bloquinho de três pontos altos. Faço aqui duas correntinhas. Pulo duas de base, vou vir aqui na próxima e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um bloquinho de sete pontos altos. Então, esse aqui já é o primeiro. Eu vou vir aqui no espacinho de corrente, vou fazer o segundo. E o terceiro no mesmo espaço. No ponto alto, eu vou fazer o meu quarto ponto alto. No espaço de corrente, eu faço o quinto ponto alto. O sexto ponto alto. E no meu próximo, faço o sétimo ponto alto. Então, ficou desse jeitinho. Faço aqui duas correntinhas. Pulo dois pontos de base, vou vir aqui no próximo e fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base, vou vir aqui para o próximo e vou fazer um ponto alto. Aqui nesse canto, eu vou fazer bloquinhos de três pontos altos, né? Então, no espaço de corrente, eu faço mais dois pontos altos. E fiquei, então, com três pontos altos. Faço três correntinhas. Volto aqui nesse mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui, ó, todos os meus cantos, pessoal, serão virados dessa mesma forma. Nesse outro lado aqui, eu vou repetir do mesmo jeitinho que eu fiz aqui desse lado. Aqui, na parte reta maior, eu vou trabalhar da seguinte forma. Fazendo aqui duas correntinhas. Pulando dois pontos altos de base, vindo no próximo e fazendo um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois de base, no próximo faço um ponto alto. Aqui, eu vou inverter o lugar dos meus sete pontos altos, né? Onde eu tenho os espacinhos de corrente, eu vou fazer os bloquinhos de sete pontos altos. E onde eu tenho os sete pontos altos, eu vou fazer os espacinhos de correntinha. Então, eu fiz aqui o primeiro. E aqui, ó, dentro do meu primeiro espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No meu próximo espacinho, eu faço dois pontos altos. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Contando com esse primeiro aqui, eu vou ficar com sete pontos altos. Fiz aqui, então, os sete pontos altos. E aqui, em cima dos sete pontos altos que eu tenho na base, eu faço meus dois espacinhos de corrente. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. As duas correntinhas, dois pontos de base, no próximo faço um ponto alto. E cheguei aqui onde eu tenho os espacinhos de corrente. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, no primeiro, fazendo um bloquinho de sete pontos altos. Vou seguir fazendo assim, até chegar no final da minha carreira. Quando eu chegar no final, aqui no canto, eu vou repetir o que eu fiz nesse canto aqui. Né, eu vou fazer esses cantos aqui do mesmo jeito que eu fiz desse lado. A parte reta, eu vou inverter. Onde eu tenho um espacinho de corrente, eu vou fazer bloquinhos de sete pontos altos. E onde eu tenho bloquinhos de sete pontos altos, eu vou fazer espacinhos de duas correntinhas, né? Que são aqui, ó. Vou fazer assim, pessoal, até chegar aqui no final da minha carreira e volto. Fiz, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Olha só como que ficou, tá vendo? A gente inverteu os lugares dos sete pontos altos. Chegando aqui no finalzinho, pra finalizar a carreira do mesmo jeito, uma correntinha. Laço o fio, vem na terceira correntinha e faz meio ponto alto. Só vou subir aqui três correntinhas, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou fazer aqui no canto sete pontos altos. Então, esse já é o primeiro. Vou vir no espaço de corrente, vou fazer um. E aqui, ó, sete não, gente. Cinco pontos altos, tá? Eu tenho três pontos altos aqui, eu vou fazer um pra cada um de base. Então, eu fiquei com cinco pontos altos. E aqui, na parte reta maior, ela vai ser a mesma repetição. Então, eu faço duas correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. No meu bloquinho de sete pontos altos, eu faço sete pontos altos. Dois espacinhos, sete pontos altos. Vou fazer assim até chegar aqui nesse meu canto e daí eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, a minha parte reta e cheguei aqui no canto, ó. Aqui no canto, eu vou trabalhar os sete pontos altos. Então, aqui no primeiro ponto alto, eu faço um. Vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Aqui no meu espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Gente, me perdoem se eu falei sete pontos altos. É cinco, é três aqui, né? Um pra cada um. E dois no espacinho de corrente. Agora, eu faço as três correntinhas e novamente vou fazer cinco pontos altos. Dois no espaço de corrente e um pra cada um de base. Então, os meus cantos serão virados dessa forma. Aqui, ó, eu vou fazer ponto sobre ponto. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes. Sete pontos altos, duas correntes, um ponto alto, duas correntes. E vou chegar aqui no canto e volto com vocês. Fiz, então, pessoal, a mesma repetição da carreira de base e cheguei no meu canto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada um. No espaço de corrente, eu vou fazer dois, três correntinhas, dois espacinhos, dois pontos altos no mesmo espaço. E mais três pontos altos, fazendo um pra cada um de base, igualzinho nesse primeiro canto aqui, ó. Fiz, então, meu canto, olha só, fiz igualzinho desse outro lado, fazendo os cinco pontos altos, né? E aqui, ó, pessoal, na parte reta, eu vou seguir a mesma repetição. Quando eu chegar aqui no canto, eu vou fazer os cinco pontos altos, três correntes, cinco pontos altos. Vou repetir aqui essa mesma repetição, fazer essa mesma repetição aqui. E quando eu chegar no finalzinho aqui da carreira, eu volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Fiz, então, aqui, pessoal, a repetição da carreira que eu mostrei pra vocês, e olha só como que ela ficou. Chegando aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer os meus dois últimos pontos altos aqui dentro desse espacinho, né? Porque eu tenho que ter cinco pontos altos aqui nos cantos. Então, eu fiz um ponto alto pra cada um dos três que eu tinha na base. Pra completar os sete, eu faço mais dois pontos altos. Aí, ó, ficou assim. Agora, eu faço uma correntinha, insiro a minha agulha aqui, ó, na terceira correntinha que eu subi. E aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Tirando as três laçadinhas de uma vez, e daí, eu finalizei a minha carreira de sete. Agora, eu subo aqui, eu vou virar o meu trabalho, né? E vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Essas três correntinhas vai me dar a altura do primeiro ponto alto. Na carreira anterior, a gente fez os cantos com cinco pontos altos. Nessa carreira, vamos fazer com sete pontos altos. Então, essas três correntes já me dar a altura do primeiro ponto alto. Agora, eu laço o fio, venho pra dentro desse espaço, faço mais um e completei dois. Aqui, eu tenho cinco pontos altos. Eu vou fazer um pra cada um de base. Fiz aqui um pra cada um, com os dois que eu subi aqui primeiro, fiquei com sete pontos altos. Aqui, na parte reta menor, eu vou seguir a mesma repetição da carreira de base. Então, eu faço as duas correntinhas. No ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Aqui, onde eu tenho sete pontos altos, eu vou fazer um pra cada um, até completar os sete pontos altos. Fiz aqui, então, os sete pontos altos. Agora, eu faço as duas correntinhas, vou vir pro próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, ó, eu cheguei onde eu tenho cinco pontos altos. Aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada um que eu tenho na base. Fiz, então, cinco pontos altos. Nos cantos aqui, pessoal, em todos os quatro cantos que eu tenho, tanto esses dois aqui, como esses dois do início, eu tenho que ter sete pontos altos aqui no canto. Então, eu sempre vou fazer um ponto alto pra cada um. E no espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos pra completar os sete, né? Porque eu tenho cinco pontos altos aqui, com dois do espaço de corrente, fico com sete pontos altos. Agora, eu faço aqui três correntinhas. Volto aqui dentro... Do mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. E aqui, ó, onde eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer um pra cada um de base. Então, aqui no meu canto, eu fiquei com sete pontos altos, três correntes e sete pontos altos. Chegando aqui nessa parte reta maior, eu vou fazer a mesma repetição da carreira de base. Então, onde eu tenho duas correntes, eu vou fazer duas correntes. Onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Onde eu tenho aqui sete pontos altos, eu vou continuar fazendo sete pontos altos. Então, pessoal, não tem erro, é a mesma repetição, é só seguir aí. É só olhar, né, a carreira anterior e fazer a repetição aqui nessa carreira. Então, eu vou fazer assim até chegar lá no meu canto, ó. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Daí, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, a repetição da minha carreira de base. E olha só, é a mesma repetição, tá vendo? A gente sempre faz três carreiras iguais. Podem notar que nas três carreiras anteriores, a gente fez também, ó. Três carreiras iguais, depois três carreiras iguais. Chegando aqui no meu canto, eu vou fazer igualzinho, eu fiz esse canto. Então, não vai ter diferença. Dentro do meu espaço de corrente, eu vou fazer os dois pontos altos. As três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. E depois, eu vou fazer um ponto alto pra cada um aqui desses cinco pontos altos, até completar os sete. Aqui na parte reta menor, eu vou fazer a mesma repetição. Chegando nesse canto, eu vou repetir o que eu vou fazer nesse canto aqui. E aqui na parte reta maior, eu vou seguir a mesma repetição aqui da carreira de base. Chegando aqui, no finalzinho, eu volto com vocês pra gente dar continuidade no trabalho. Fiz, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. Seguindo a mesma repetição, cheguei aqui no finalzinho, fiz os últimos cinco pontos altos. No espacinho, eu fiz mais dois e completei os sete pontos altos. Agora, pra finalizar a carreira, eu faço uma corrente. Laço o fio, vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha. E vou fazer meio ponto alto. Daí, eu finalizei a minha carreira. A partir dessa carreira, pessoal, agora é somente repetição. Tá vendo que aqui, ó, depois dessas carreiras aqui de pontos altos, eu fui iniciando os meus cantos com três pontos altos, cinco, depois com sete, né? E fui fazendo os quadradinhos de sete pontos altos e dois quadradinhos vazios. Nessas três próximas carreiras, eu fiz a mesma repetição. Comecei com três aqui no canto, depois com cinco, e agora, essa última carreira com sete. E inverti o lugar dos bloquinhos. Onde eu tinha os espacinhos de corrente, eu fiz os bloquinhos de sete pontos altos. E onde eu tinha os bloquinhos de sete pontos altos, eu fiz os espacinhos vazios. A partir dessa carreira, a gente vai começar a repetir, ó, de três em três carreiras. Então, eu vou continuar subindo aqui as minhas três correntinhas. Virar o meu trabalho. Essa primeira carreira, a gente vai fazer com três pontos altos o canto, né? Igualzinho aqui, ó. As três na terceira carreira, contando de cima para baixo, né? Então, eu já fiz três correntinhas, que dá a altura do primeiro ponto alto. Então, eu volto aqui nesse mesmo espaço. E vou fazer mais um ponto alto e fiquei com dois. O terceiro ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, nesse próximo ponto alto. Então, aqui eu já fiz três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Pular dois pontos altos de base, vim no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, venho pro próximo e faço um ponto alto. Esse ponto alto aqui, ele já vai ser o primeiro dos meus sete. Porque aqui eu tenho dois espacinhos, né? A gente agora vai inverter o lugar dos bloquinhos. Onde eu tenho os espacinhos, eu vou fazer um bloquinho de sete pontos altos. E onde eu tenho os sete pontos altos, eu vou fazer os espacinhos de duas correntes. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro desse espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Que vai ficar como três pontos altos, né? Três. No ponto alto, eu faço o meu quarto ponto alto. Nos espacinhos de corrente, eu faço o quinto e o sexto ponto alto. E aqui nesse próximo ponto alto, eu faço o meu sétimo ponto alto. Então, eu já inverti, tá vendo? Coloquei o bloquinho de sete pontos altos, onde eu tinha o espacinho de corrente. E aqui, onde eu tenho os sete pontos altos, eu vou fazer os meus dois espacinhos. Fazendo duas correntes, pulando dois pontos altos de base e no próximo fazendo um ponto alto. Duas correntes, pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. E a partir daqui, eu vou seguir a repetição. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui, ó, nesse próximo canto. E daí, eu volto com vocês. É a mesma repetição. Fiz, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. Fazendo aqui, trocando, né, de lugar os bloquinhos com os espacinhos vazios. Cheguei aqui no canto. Aqui no canto, eu fiz igualzinho aqui no início. Em cima desses sete pontos altos, eu faço os dois espacinhos vazios. E o meu ponto, o meu último ponto alto do espacinho vai vir aqui. Eu vou pular os dois pontos altos. E aqui no terceiro, eu vou fazer o meu ponto alto. Onde esse ponto alto já vai ser o primeiro do meu bloquinho de três pontos altos aqui do canto. Então, no espacinho de corrente, eu vou fazer mais dois pontos altos. Formei os três pontos altos. Faço três correntinhas. Volto no mesmo espacinho. E vou fazer mais dois pontos altos. Aliás, né? Dentro do espacinho, é sempre dois pontos altos. E aqui, nesse próximo ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos. Aqui, ó, nesse espaço, nessa parte reta menor, eu vou fazer do mesmo jeito, gente. As duas correntinhas, pulando dois de base no próximo, fazendo um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois de base no próximo, faz um ponto alto. Eu vou inverter aqui também o bloquinho de sete pontos altos. Agora, a gente vai ter dois bloquinhos de sete pontos altos. Porque eu tenho dois espacinhos de corrente, tá vendo? Então, eu vou fazer dois pontos altos dentro do espaço. Um no próximo ponto alto. Dois no espaço. E um no ponto alto. Até ficar com sete pontos altos. Fiz, então, ó, pessoal, sete pontos altos. Aonde eu tenho um bloquinho de sete pontos altos, eu vou fazer os meus dois espacinhos, né? Fiz duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Duas correntes, pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. E aqui, eu vou começar a fazer a minha repetição, né? Fazendo um bloquinho de sete pontos altos aqui. O meu canto, igualzinho, eu fiz desse lado aqui com vocês. A parte reta maior, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. E nesse canto aqui, também, eu vou repetir o mesmo canto que eu fiz aqui com vocês. Então, vou tá finalizando aqui a minha carreira. E quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei. Eu vou fazer pra vocês, fiz aqui até chegar no finalzinho, ó. Fiz os meus três últimos pontos altos. Pra finalizar a carreira, eu faço uma corrente. E vou fazer meio ponto alto aqui na terceira correntinha que eu subi. Enroscou a agulha na linha. Opa, só meio ponto alto, né? Pra iniciar minha próxima carreira, eu vou subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Essas três correntinhas já me dão o truco do primeiro ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar cinco pontos altos, ó. Já é essa repetição aqui. Então, dentro do meu espaço de corrente, eu faço mais um ponto alto. E aqui... E aqui, onde eu tenho três pontos altos, eu vou seguir a mesma repetição, né? Fazendo ponto alto sobre ponto de base. Daí, eu completei aqui os meus cinco pontos altos. Aqui nessa parte reta menor, eu vou seguir a mesma repetição. Fazendo ponto sobre ponto. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes, sete pontos altos. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, sete pontos altos. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes. E quando chegar aqui nesse canto, eu volto pra gente continuar. Fiz, então, pessoal. Olha só, não tem erro, tá vendo? É repetição. Mesma coisa que a gente fez na carreira de base, a gente repete nessa carreira. Chegando aqui no canto, ó, é a mesma repetição. Vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Aqui dentro do espaço de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Faço as três correntinhas. E aqui nesse mesmo espacinho, eu faço mais dois pontos altos. E vou fazer um ponto alto pra cada um de base aqui, ó. Nesses três pontos altos. Então, todos os meus cantos serão feitos dessa forma. E aqui, ó, na parte reta maior, eu vou seguir a mesma repetição. Ponto sobre ponto. Onde eu tenho bloquinhos de sete pontos altos, eu vou fazer bloquinhos de sete pontos altos. E onde eu tenho aqui espacinhos de corrente, eu vou fazer espacinhos de corrente. No canto, eu vou fazer cinco pontos altos, duas correntes e cinco pontos altos. Repetir aqui a parte reta menor. Aqui no canto, cinco pontos altos, três correntes e cinco pontos altos. Fazer a repetição desse lado. E daí, eu chego aqui no finalzinho da carreira e volto com vocês. Fiz, então, pessoal, toda a minha carreira do jeitinho que eu expliquei para vocês. Olha só. Chegando aqui no final, eu fiz os dois pontos altos, completando os cinco, né? Fiz uma corrente e meio ponto alto. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas. E a gente vai iniciar a próxima carreira. Essas três correntinhas já me dão a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui nesse espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui, ó, eu já fiz os dois dos meus sete pontos altos. Porque nessa carreira, a gente vai trabalhar com bloquinhos de sete pontos altos aqui no canto. Fiz já os dois. Então, aqui eu tenho cinco pontos altos. Eu vou fazer um pra cada um de base. Fiz, então, aqui no canto, sete pontos altos. Aqui, pessoal, na parte reta maior, a gente vai fazer a mesma repetição da carreira de base. Mas, onde eu tenho espacinhos de corrente, eu vou fazer espacinhos de corrente. Onde eu tenho bloquinhos de sete pontos altos, eu vou fazer bloquinhos de sete pontos altos. Até chegar aqui no canto, onde eu tenho esses cinco pontos altos. Eu vou repetir os cinco pontos altos. Então, é ponto alto sobre ponto de base. Fiz, então, aqui a minha repetição. Olha só. Da mesma carreira de base, fiz aqui no final, ó, cinco pontos altos. Eu tô trabalhando com sete, né? Então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer o meu mais dois pontos altos. Pra completar aqui sete pontos altos no canto. Faço as três correntinhas. E daí, nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. E aqui, onde eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer um pra cada um de base. Tá? Então, eu fiquei com os sete pontos altos. Aqui na parte reta menor, eu vou trabalhar a mesma repetição. Ponto sobre ponto. Onde eu tenho espacinhos de corrente, eu faço espacinhos de corrente. Onde eu tenho sete pontos altos, eu faço sete pontos altos. Esse canto aqui vai ser virado dessa mesma forma. Que na parte reta maior, eu vou seguir a mesma repetição da carreira de base. Fazer o meu canto e daí, quando eu chegar no finalzinho, eu volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Fiz, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Dá uma ajeitadinha nos pontos quando finalizar a carreira. Fiz até chegar aqui no final da minha carreira, olha só. Fiz os sete pontos altos. Finalizei com uma corrente e um meio ponto baixo, meio ponto alto. Virei a minha carreira aqui e já fiz três correntinhas. A partir dessa carreira, a gente vai começar a repetir essas três últimas carreiras que a gente fez aqui. Então, o meu bloquinho começa agora no canto com três pontos altos. Já fiz um, que é as correntinhas. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto e no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui no início, eu fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas, pular dois pontos altos de base e no próximo fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. Aqui a gente já vai começar a inverter, né? Onde eu tenho espacinhos de corrente, eu vou fazer bloquinhos de sete pontos altos. E onde eu tenho bloquinhos de sete pontos altos, eu vou fazer espacinhos de corrente. Então, como que eu vou preencher aqui? Dentro do espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. No ponto alto, eu faço ponto alto. No espacinho de corrente, mais dois pontos altos. E aqui no próximo ponto alto, um ponto alto, ficando então com sete pontos altos. Desse jeitinho. Aqui onde eu tenho os sete, eu faço as duas correntinhas, pulo dois de base, no terceiro faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois, no terceiro faço um ponto alto. E assim, eu vou fazer essa repetição até chegar aqui, ó, nesse próximo canto. Fiz, então, pessoal, olha só alternando aqui meus espacinhos de corrente e os bloquinhos de sete pontos altos. Onde eu tinha espacinho, eu fiz sete pontos altos, e onde eu tinha sete pontos altos, eu fiz espacinho. Fiz aqui minhas duas últimas correntes, agora eu pulo esses dois pontos altos, vou vir aqui, ó, nesse próximo. E aqui eu cheguei no meu canto. No espacinho de corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos aqui, ó, nesse mesmo espacinho. E um ponto alto aqui, nesse próximo ponto alto. Então, o meu canto vai ser virado dessa forma, em todos os outros cantos. Aqui eu vou continuar fazendo, eu vou inverter, né, faço as duas correntes, pulo dois de base, no próximo vou fazer um ponto alto. As duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo um ponto alto. E aqui no espacinho de corrente, eu faço dois pontos altos, um e mais um. No ponto alto, um ponto alto. No espaço de corrente, dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Então, tá vendo? Eu tô invertendo aqui os bloquinhos de sete pontos altos, fazendo no espaço, no espacinho de corrente, eu vou fazer os espacinhos de correntinha. Então, essa é a repetição aqui da minha carreira, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, toda a minha carreira, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Fiz aqui no finalzinho meus três últimos pontos altos. Finalizei com uma correntinha e meio ponto alto. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho, pra gente iniciar a próxima carreira. Vou subir três correntinhas. Nessa carreira, agora, a gente vai fazer os cantos com cinco pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro. Agora, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui, ó, eu falei sete, gente, eu acho que eu falei cinco, né? Então, é cinco pontos altos. Então, eu fiz dois aqui. E pra cada um desses três, eu vou fazer um ponto alto. Daí, eu fiquei com cinco pontos altos. Aqui, nessa parte reta maior, eu vou seguir a mesma repetição da carreira de base. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer duas correntinhas. Onde eu tenho um ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui nos meus sete pontos altos, eu vou repetir os sete pontos altos. Vou fazer um pra cada um de base. Então, não tem erro aqui nessa carreira. Vou seguir fazendo assim até chegar lá no meu próximo canto. Daí, eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, a minha parte reta maior. Seguindo a mesma repetição da carreira de base. Fazendo ponto sobre ponto e cheguei aqui no canto. Depois de fazer aqui as minhas duas correntinhas, eu vou vir nesse primeiro ponto alto. Fazer um ponto alto. Aqui no canto, eu vou fazer cinco pontos altos, né? Então, nesses três primeiros pontos altos, eu faço um sobre cada um de base. No espaço de corrente, eu faço dois pontos altos. Daí, eu completei aqui sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Duas, não. Três correntinhas. E no mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. E aqui, eu faço um pra cada um de base. Então, o meu canto vai ser virado dessa mesma forma. Aqui, eu vou repetir a carreira de base, né? Duas correntes, ponto alto sobre ponto de base. Duas correntes. Onde eu tenho os sete pontos altos, eu vou fazer um pra cada um. E vou seguir a mesma repetição da carreira de base, aqui na parte reta menor. O canto, eu vou virar do mesmo jeitinho que eu virei esse canto aqui. A parte reta maior, eu vou repetir a carreira de base. No canto, também, eu vou fazer os cinco pontos altos. E vou repetir aqui, até chegar aqui no finalzinho. E daí, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, a minha carreira. Finalizei aqui do jeitinho que eu já mostrei pra vocês. Como que faz pra finalizar, né? Agora, pra iniciar aqui a minha próxima carreira. Eu vou tá subindo as três correntinhas. Que já me dá a altura do meu primeiro ponto alto. E vou tá virando aqui o meu trabalho. Virei o trabalho. Agora, nos cantos, a gente vai trabalhar bloquinhos de sete pontos altos, né? Na carreira anterior, a gente fez cinco. Nessa, a gente vai fazer sete pontos altos aqui no canto. O que muda é somente aqui o canto, né? Porque as laterais, elas vão continuar do mesmo jeito. Fiz as três correntinhas, um ponto alto no espaço. Aqui, onde eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer um pra cada um de base. Fiz, então, um pra cada um de base. Mais esses dois aqui do início, eu fiquei com sete pontos altos. Aqui, ó, nessa parte reta, a gente vai seguir fazendo a repetição da carreira de base. Então, é ponto sobre ponto. Onde eu tenho espacinho de corrente, eu vou fazer espacinho de corrente. Onde eu tenho bloquinhos de sete pontos altos, eu vou continuar fazendo bloquinhos de sete pontos altos. Então, eu vou fazer até chegar aqui no meu canto, onde eu tenho esses cinco pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. E daí, eu volto com vocês pra gente virar o canto aqui. Fiz, então, pessoal, a repetição da carreira de base aqui na parte reta. Olha só, chegando aqui no canto, eu fiz os cinco pontos altos, né? Um pra cada um de base. Aqui no espaço, eu vou fazer mais dois. Porque no canto, a gente tá fazendo sete pontos altos, né? Então, eu fiz os sete pontos altos. Agora, eu faço as três correntes. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. E aqui, ó, onde eu tenho esses cinco pontos altos aqui, eu vou fazer um pra cada um de base. Quer completar os sete pontos altos. Então, todos os cantos serão virados dessa mesma forma. Aqui na parte reta maior, eu também vou seguir a repetição da carreira de base. Onde eu tenho espacinhos vazios, eu vou fazer espacinhos vazios. Onde eu tenho bloquinhos de sete pontos altos, eu vou continuar fazendo os bloquinhos de sete pontos altos. O canto vai ser feito da mesma forma que eu fiz esse aqui. Tanto o segundo, o terceiro, né? Quanto o quarto. E aqui, o quinto que eu vou finalizar. O quinto, gente. Tô ficando doida. O quarto, né? Porque a gente tem quatro cantos. Então, um, dois, três e quatro. Então, é isso, pessoal. Vou finalizar aqui a minha carreira. Seguindo a mesma repetição da carreira de base. Nos cantos, fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, vou finalizar a minha carreira e volto com vocês. Finalizei aqui, então, a minha carreira. Do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Nas partes retas, tanto na menor quanto na maior. Eu fiz a mesma repetição. Aqui nos cantos, eu fiz os sete pontos altos. Aqui pra finalizar a carreira, eu fiz uma corrente e meio ponto alto aqui pra finalizar a minha carreira. Do mesmo jeito que eu já vinha finalizando as carreiras anteriores. Agora, aqui eu vou subir as três correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui, agora, a gente vai fazer a carreira de pontos altos fechados, pessoal. Eu vou fazer um total de 95 pontos altos nessa parte reta aqui maior. Então, essas três primeiras correntes, elas já são o primeiro ponto alto dos 95. Então, aqui nesse espacinho de corrente, eu vou fazer um ponto alto. Aqui nessa carreira, ela é ponto alto sobre ponto alto de base. Então, onde eu tenho esses sete pontos altos, eu vou fazer um pra cada um. Fiz, então, ó, um pra cada um. Onde eu tenho os espacinhos de corrente, eu tenho duas correntinhas. Então, aqui eu faço dois pontos altos, né? No ponto alto, um ponto alto. No espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. E aonde eu tenho aqui ponto alto, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Então, eu vou fazer assim até chegar lá no meu último ponto alto aqui, ó. Nesses sete pontos altos, então, eu vou fazer um ponto alto pra cada um por toda a minha base aqui, até chegar aqui. Daí, eu volto com vocês. Fiz, então, aqui, pessoal, ó, fiz um total de 93 pontos altos. Até chegar aqui no meu último ponto alto, a gente vai fazer um total de 95 pontos altos, né? Aqui é o meu ponto 93. Dentro desse espaço de corrente, eu vou fazer o meu ponto 94 e o ponto 95. A partir dessa carreira, a gente vai virar o canto fazendo apenas duas correntes. Vou virar aqui, né? E vou começar a trabalhar nessa parte reta menor. Nessa parte reta menor, a gente vai fazer um total de 59 pontos altos. Então, dentro do espacinho de corrente, eu faço dois pontos altos. Esses dois pontos altos já faz parte dos meus 59 pontos altos. Depois, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada um que eu tenho na base. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. Onde eu tenho correntinha, duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro desse espacinho de corrente. Onde eu vou completar os meus 59 pontos altos. Depois, eu faço duas correntes. Aqui na parte reta maior, eu vou fazer 95 pontos altos. Igual eu fiz nessa parte reta maior. E vou virar até chegar aqui, ó, nesse outro canto. Onde eu vou trabalhar a parte reta menor também, fazendo os 59 pontos altos. Aqui nesses cantos, eu sempre vou trabalhar dois pontos altos, né, pra completar os 94 pontos altos da parte reta maior. Duas correntes, depois eu faço mais dois pontos altos aqui, dando início à parte reta menor pra fazer os 59 pontos altos. Então, na parte reta menor aqui, eu vou fazer 59, na parte reta maior, 95, e nessa outra parte reta menor, 59 pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira, e quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, a minha carreira do jeitinho que eu expliquei pra vocês. A parte reta maior e a parte reta menor. Aqui, ó, pra finalizar a minha carreira, como nos cantos a gente tá fazendo apenas duas correntes, aqui eu não vou fazer correntinha. Eu vou laçar o fio, vou vir aqui na terceira correntinha, e vou fazer apenas meio ponto alto, ó, tirando as três laçadas de uma vez. Agora, eu subo aqui três correntinhas, que vai dar a altura do primeiro ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho. E aqui no canto, eu vou fazer um leque, né? Só que aqui no início, eu vou fazer apenas a metade de um leque. Então, dentro desse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Porque a gente vai finalizar esse leque na hora que tiver finalizando aqui a carreira número 16. A gente já tá na carreira de 16. Aqui no início, eu sempre vou fazer uma corrente, e sempre vou pular esses dois primeiros pontos altos. Vou laçar o fio, e vou vir aqui já no terceiro, ó, e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Então, vou trabalhar essa carreira com bloquinhos de três pontos altos. Depois de fazer o bloquinho, faz uma corrente, pula um ponto alto. No próximo, faz um ponto alto, começa a repetir aqui o bloquinho de três pontos altos. Fazendo um pra cada um de base. Só aqui no início e no final da carreira que eu vou pular esses dois primeiros pontos altos. Então, vou seguir fazendo aqui, sempre um bloquinho de três pontos altos, uma corrente, pula um de base, vai pro próximo e começa a repetir o bloquinho de três pontos altos. Vou fazer assim até chegar lá no finalzinho dessa carreira e volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, os bloquinhos de três pontos altos separados com uma corrente. Fiz um total aqui de 14 bloquinhos, tirando esses três primeiros pontos altos aqui, porque ele faz parte do meu canto, né? Então, aqui de bloquinho eu fiz 14 bloquinhos. Chegando aqui nesse próximo canto, eu vou fazer uma correntinha. Todas as vezes que eu chegar no canto, eu vou fazer desse jeito. Uma corrente, vai sobrar sempre dois pontos altos. Então, eu pulo eles, vou pro espaço de corrente e vou fazer aqui um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Então, aqui, ó, fiquei com um leque. Então, todos os meus cantos serão feitos dessa mesma forma. Pra iniciar a carreira maior, eu sempre vou fazer uma corrente e sempre vou pular esses dois primeiros pontos altos. Tanto pra iniciar o leque, quanto pra finalizar. Daí, eu pulo os dois pontos altos, vou pro próximo ponto e vou repetir aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada um de base até completar os três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um de base, vou pro próximo e vou fazer aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Quando eu fizer aqui toda a minha carreira e chegar lá no finalzinho, ó, bloquinhos de três pontos altos separados com uma correntinha até chegar aqui nesse final. Quando chegar aqui no finalzinho, vai me sobrar dois pontos altos. Eu pulo ele, faço o leque aqui dentro do espaço, daí eu vou vir pra essa parte reta menor. Eu vou pular os dois primeiros pontos altos e começar a fazer os bloquinhos de três pontos altos separados com uma corrente até chegar nesse outro canto. Aqui também vai ficar sobrando dois pontos altos. Eu pulo ele, vou pro espaço de leque, faço três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. E vou iniciar aqui a minha parte reta maior, pulando esses dois primeiros pontos altos e fazendo os bloquinhos de três pontos altos separados com uma corrente até chegar aqui no finalzinho. Daí, eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira. Finalizei aqui, então, pessoal, a minha carreira fazendo do jeitinho que eu expliquei. Chegando aqui no final, ó, eu finalizei o meu leque, né, fazendo os três pontos altos e meio ponto alto aqui pra finalizar. Agora, eu vou subir as três correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou dar início à minha volta 17. Aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer mais dois pontos altos, que vai ser a metade do meu leque. Com essas três correntinhas que eu subi, eu já fiquei aqui, então, com três pontos altos, que é a metade do leque. Eu vou finalizar esse leque quando eu estiver finalizando a minha carreira, né? Então, agora, eu faço uma correntinha, vou vir pro meu espaço de corrente e vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, vou pro próximo espacinho de corrente e faço um bloquinho de três pontos altos. E vou seguir fazendo pra cada espacinho que eu tenho de corrente um bloquinho de três pontos altos. Quando eu chegar aqui no espaço de leque, eu vou repetir leque sobre leque. Então, vou fazer aqui a minha carreira até chegar no espaço de leque e volto. Fiz, então, aqui, pessoal, a minha parte reta. Pra cada espacinho que eu tinha de corrente, eu fiz um bloquinho de três pontos altos, sempre aqui separados com uma correntinha e cheguei no meu canto. Todos os cantos onde eu tenho esse leque, eu vou repetir leque dentro de leque. Então, dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Olha só como que ficou. Leque dentro de leque. Todos os meus cantos serão feitos dessa forma. Depois de fazer o leque, eu faço uma corrente e venho pra dentro do espacinho de corrente e vou trabalhar o meu bloquinho de três pontos altos. Pra cada espacinho que eu tenho de corrente, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos, sempre aqui separados com uma corrente. Então, essa vai ser a repetição da minha carreira. Quando eu tiver finalizando aqui a carreira, eu volto no finalzinho com vocês. Fiz, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Três, fiz aqui por toda a volta do meu trabalho. Chegando aqui no final, eu fiz meus últimos três pontos altos. Fiz um meio ponto alto pra finalizar a carreira. Agora, eu faço uma corrente. Vou virar aqui o meu trabalho e a gente vai tá fazendo aqui a última carreira, né? Então, agora eu laço o fio, volto aqui dentro desse mesmo espaço, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir duas correntes e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro desse espaço. Vou deixar pra finalizar esse leque, esse picôzinho, a hora que eu tiver finalizando aqui a minha carreira. Então, aliás, eu vou fazer mais um, né? Porque são três pontos altos que a gente faz. Agora, aqui nesse espacinho de corrente, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho. Vai ficando assim. Vou para o próximo espacinho. E como o meu tapete, gente, ele tá querendo dar uma embabadadinha, tá vendo, ó? Eu vou diminuir os pontos aqui nesse bico. Se o caso de vocês também tiver querendo dar uma embabadadinha, né? Você diminui aqui no bico pra ele dar uma repuxada, né? E encaixar os pontos e os tapetes ficarem retinhos. Se o seu tapete, você colocar ele aí numa base reta e ver que ele tá retinho, você continua fazendo desse jeito aqui, ó. Um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos, tá? O meu, como ele tá querendo embabadadar, eu vou diminuir aqui. Então, eu vou continuar fazendo um ponto baixo, duas correntes. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer apenas dois pontos altos. Então, a diminuição bem pouca, né? Quase não vai fazer diferença. Já vou para o próximo espaço. E aqui eu vou subir duas correntes. E nesse, eu vou fazer três pontos altos. O modelo desse bico é um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos no mesmo espaço. Eu vou tá diminuindo aqui um ponto. Se você não quiser diminuir, você não diminui. Fiz, ó, um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntes. E aqui nesse espaço, eu faço apenas dois pontos altos. Então, eu vou seguir a minha carreira até chegar lá no leque fazendo essa diminuição. Em um, eu faço um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. No próximo, eu faço um ponto baixo, duas correntes e dois pontos altos. Vou seguir assim até chegar aqui, ó, me sobrar um espacinho de corrente pra chegar no leque, tá bom? Então, fiz então, pessoal, aqui, ó, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Em um, eu fiz com três pontos altos, um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. No outro, eu fiz um ponto baixo, duas correntes e dois pontos altos. Chegando aqui no final, eu tive que fazer dois espacinhos com apenas dois pontos altos. Porque aqui nesse próximo, eu quero fazer com três pontos altos. Então, eu faço um ponto baixo, duas correntes e no mesmo espaço, eu faço três pontos altos. Aqui perto do canto, eu faço sempre três pontos altos pro canto ficar certinho, ficar bem viradinho assim, tá? Então, aqui no leque, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Um ponto baixo, as duas correntes e no mesmo espaço, mais três pontos altos. Se o tapete de vocês estiver embabadando muito, vocês podem fazer somente aqui no canto com três pontos altos o espacinho de corrente antes do leque. No leque e no próximo, vocês fazem com três pontos altos e no restante do tapete, vocês podem fazer com apenas dois pontos altos. Que aí, ele vai fechar o tapete e não vai deixar embabadar. Então, eu vou vir pro próximo, um espacinho, faço um ponto baixo, duas correntes e no mesmo espaço, eu faço mais três pontos altos. Tá vendo? Nesses três, no leque, um antes e um depois, eu faço com três pontos altos. Um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. E a partir do próximo, eu já começo a fazer a diminuição, um ponto baixo, duas correntes e dois pontos altos. Todos os meus cantos, pessoal, serão virados dessa mesma forma. E na lateral, eu sigo repetindo o que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Sempre fazendo a diminuição pro meu tapete não embabadar. Se o de vocês estiver retinho, é só seguir fazendo com três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Olha só, fiz aqui fazendo as diminuições, né? Se o trabalho de vocês não precisar, não precisa fazer as diminuições. Pra finalizar, ó, eu vou vir aqui dentro do espacinho onde a gente iniciou. E vou fazer aqui um ponto baixo, fazer duas correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha que eu subi. Então, eu insiro a agulha, puxo o fio e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, como aqui eu já cortei o meu barbante, eu puxo, ó. E daí, eu vou fazer o arremate aqui. Pra fazer o arremate, pessoal, eu sempre gosto de usar uma agulha mais fina. Se você não tiver, pode usar a que a gente acabou de fazer aqui, o tapete, né, ó. Eu pego a minha agulha mais fina, passo, virei o meu trabalho, tá? Pro lado avesso aqui do bico. Então, eu pego e passo minha agulha por debaixo de duas argolinhas do ponto. E trago o fio aqui pra trás, pro lado do avesso. Como esse tapete aqui, ele é feito em carreiras de a gente ficar virando, né, não tem lado avesso e lado certo. Como que eu vou saber qual que é o lado certo? É o lado que a gente terminou o bico, ó. O lado que fica assim do bico é o lado certo. E o lado avesso vai ficar o bico do lado avesso. E daí, eu divido aqui o meu fio em duas partes, olha só. Agora, eu pego minha agulha, passo por debaixo de alguma alcinha que eu tenho aqui. Pode ser qualquer uma aí, gente, do jeito que fica mais fácil pra vocês. Daí, eu vou dar um nozinho frouxo. Um nozinho mais ou menos apertado. E um mais apertadinho. E daí, eu vou juntar as duas pontas, ó. E vou pegar essa agulha, passar por dentro de alguma alcinha e puxar o fio. Pra esconder, tá vendo? Agora, eu vou esconder essa pontinha aqui, ó. Junto. E vou escondendo. Você pode esconder aí a quantidade de ponto que você quiser, tá? Ó, juntei as duas pontinhas. E você pode tá escondendo aí. Bem simples, né, pessoal? Bem rapidinho também de fazer. Muito fácil, muito econômico também. Ó, aqui. Depois, é só cortar essa pontinha. Quando você finalizar o tapete, coloque ele numa base reta. Dá uma puxadinha aqui nos pontinhos, ó, nos picôzinhos. Pega aqui onde fez as correntinhas e dá aquela puxadinha pra poder deixar o trabalho bem bonito. E é isso, gente. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal e também de compartilhar um vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.